Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos falar sobre Tol Himling, a ilha nas costas do noroeste da Terra-média, onde, na Primeira Era, Maedros construiu a sua fortaleza. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. E já sabem, antes de começarmos, deixem like no vídeo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e ativem também o sininho das notificações. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT para terem acesso a conteúdo exclusivo. O TT de hoje será um TT de geografia, mas que tem ligação direta com os filhos de Fëanor, que vocês sabem que é uma parte legendária que eu aprecio bastante. Nós já temos aqui uma playlist dedicada a Fëanor e aos seus filhos, onde falamos, é claro, sobre Fëanor, sobre as suas obras, a sua esposa Nerdanel, o seu sogro Mathan, os seus sete filhos e ainda também um vídeo sobre Celebrimbor. Tol Himling é, então, uma das três ilhas que temos junto à costa noroeste da Terra-média, sendo que é a única dessas três que aparece, digamos, nos mapas oficiais da Terra-média, como, por exemplo, aquele que temos no Senhor dos Anéis e também nos Contos Inacabados. Tol Morwen já tem vídeo próprio. Temos também Tol Fuin, que seria a parte mais alta de Taur, no Fuin, ou Dorthonion. E depois temos, então, Tol Himling, que corresponde ao Monte de Imring, em Beleriand Leste. Vamos lá, então, começar, é claro, pelo nome. Como podem ver, originalmente, ao longo de todo o Silmarillion, quando falamos no Monte de Imring, temos sempre Imring com R. Imring é um nome em Sindarin que está traduzido para Ever Cold, ou, então, em português, sempre frio. Em Sindarin, Him significa fresco, frio, ou, então, cool. Ring significa frio, gelado, ou, então, cold, chill. Cool é um adjetivo para frio, mas não é assim um frio muito forte, é um frio mais fraquinho, digamos. É um frio menos frio do que cold. Depois, temos a palavra cold, que tanto pode ser um nome como um adjetivo, que em português significa frio. Adjetivo frio ou nome frio, certo? Depois, temos ainda chill. Chill é um nome também para frio, mas é um frio mais gelado, mais desagradável. Ou seja, temos cool, cold, chill. Como se fosse uma escala de frio. Portanto, basicamente, o significado de Imring é um frio, frio. No entanto, o nome acabou por ser Ever Cold ou sempre frio, para não ser um nome redundante. Por exemplo, a planície azul de Imring, Imlad, também tem Him, que significa planície fria, onde habitaram os irmãos de Maedros, Kelegorm e Kurufin. No entanto, após a destruição de Beleriand, a ilha que aparece nos mapas está sempre como Tol Himling, com L. Christopher Tolkien, nos contos inacabados, diz que Himling era uma forma antiga de Himling. Tolkien nunca chegou a dizer diretamente que Himling formou a ilha de Tol Himling. No entanto, é algo que, para Christopher Tolkien, é óbvio. E em Beleriand, onde ficava Himling? Himling ficava, como já tínhamos dito, em Beleriand Leste, na marca de Maedros. A norte, temos uma cadeia de montes. Himling fica nessa cadeia, entre o passo de Hanglon e a brecha de Maglor, sendo o maior monte dessa região. Este era de encostas largas, desnudo de árvores e plano no seu cimo, cercado por muitos montes menores. De Himling, nascia uma das nascentes do rio Gellion, o rio principal de Beleriand Leste. Uma destas nascentes era o pequeno Gellion, que vinha então de Himling, e do Monde Hérir, onde morava o irmão de Maedros, Carantir, nascia o grande Gellion. Estes juntavam-se mais a sul e formavam então o grande rio Gellion. Lá nascia também o rio Kellon, que é um tributário do rio Aros. Himling está então ligada à história dos filhos de Fëanor, pois foi para lá que Maedros foi e construiu a sua fortaleza, quando os Noldor chegaram a Beleriand. Depois dos Noldor terem chegado a Beleriand, eles reuniram um conselho em Mithrim. Angrod, irmão de Finrod, tinha ido como seu mensageiro até Menegroth para falar com o rei Thingol. Thingol disse que os Noldor não podiam morar no seu território, nem nos territórios onde o seu povo vivesse livremente. Podiam sim habitar em Hithlum, a norte de Dorthonion e a leste de Dórias. Foram estas palavras que Angrod transmitiu aos outros Noldor. Os filhos de Fëanor não receberam bem estas palavras e houve discórdia no conselho até que estes o abandonaram. Maedros pôs freio a seus irmãos e eles partiram do conselho. E logo depois disso, deixaram Mithrim e foram para o leste, além do Aros, para as baixas terras em volta do monte de Imring. Aquela região foi chamada dali em diante a marca de Maedros, pois, ao norte, havia pouca defesa de monte ou rio contra o assalto vindo de Hangband. Ali, Maedros e seus irmãos montavam guarda e reuniam toda a gente que desejasse vir a eles e tinham pouco trato com seus parentes a oeste, salvo em necessidade. Diz-se de facto que o próprio Maedros tivera a ideia desse plano para diminuir os rixes de contenda e porque desejava muito que o principal perigo de ataque caísse sobre si mesmo. Os seus irmãos colheram então territórios ali próximos que vocês podem ver nos vídeos próprios de cada um. Portanto, em Imring, Maedros construiu lá a sua própria fortaleza que se tornou a principal cidadela daquela região. Com a queda do cerco de Hangband, que durou cerca de 400 anos, deu-se a Dagor Braggolark, a Batalha da Chama Repentina, que o foi em 455 da Primeira Era. Elfos e homens sofreram grandes perdas. No entanto, Maedros oprou façanhas de valor insuperável e os orques fugiram diante de seu rosto. Pois, deste seu tormento sobre a Stangorodrim, seu espírito ardia como um fogo branco dentro dele. E ele era como quem retorna dos mortos. Assim, a grande fortaleza sobre o Monte de Imring não pôde ser tomada e muitos dos mais valentes que restavam, tanto do povo de Dorthonion como das Marcas do Leste, juntaram-se lá a Maedros. E por algum tempo, ele fechou mais uma vez o passo do Anglon, de modo que os orques não conseguiam entrar em Beleriand por aquela estrada. Apesar de Maedros ter conseguido manter o Monte de Imring e também controlar o passo de Anglon com a ajuda do seu irmão Maglor e também com o povo de Dorthonion e das Marcas do Leste, Imring não resistiu à Quinta Batalha de Beleriand. A quinta das batalhas foi Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, que se deu em 472 da Primeira Era. Depois disso, os filhos de Fëanor vagavam como folhas ao vento. Suas forças estavam dispersas e sua liga despedaçada e passaram a levar uma vida selvática nas matas, sobre os pés das Era de Lindon, misturando-se aos elfos verdes de Ossirian, desprovidos do poder e da glória de outrora. Não está dito no Silmarillion como é que eles perderam Imring. No entanto, temos no The History of Middle Earth, tanto no volume 5 como no volume 11, que foi dito que a fortaleza de Imring foi guarnecida por exércitos de Angman, ou seja, passou a ser controlada pelo inimigo. Após a Guerra da Ira, que durou mais de 40 anos, e a destruição de Beleriand, o topo do Monte de Imring formou a ilha de Tol Himling, como podemos ver no mapa do Senhor dos Anéis, que ficará a cerca de 60 km da costa. Como disse nos mapas oficiais, temos sempre Tol Himling, mas temos muitos mapas onde podemos mais ou menos ver como ficam as três ilhas no noroeste da Terra-média. Temos até um dos mapas oficiais revelados pela série da Amazon, onde mostra lá as três ilhas, Tol Morwen, Tol Fuin e também Tol Himling. Algo que temos também nos contos inacabados, ainda em Beleriand, é que a estrada leste, que começava no Monte Taras, no oeste, onde estava a cidade de Dinamar, tivesse como destino Imring. Temos também no War of the Jewels, o 11º volume do History, que uma das estradas dos anãos, a estrada norte, pudesse passar por Imring. É algo que nunca ficou muito claro, mas faz sentido que houvesse estradas que fossem até Imring, ou que começassem em Imring, sendo que era no mundo que estava a principal cidadela do leste de Beleriand, de Beleriand Leste. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de mais um vídeo sobre a geografia da Terra-média, onde falávamos sobre o Monte de Imring, onde Maedros tinha a sua cidadela, na Primeira Era, e que após a destruição de Beleriand, se tornou Tol Himling, uma ilha no noroeste da Terra-média. Dá que pensar e imaginar também se terão ouvido marinheiros que fossem até Tol Himling ver as ruínas da antiga cidadela, da antiga fortaleza de Maedros. Quem sabe se os norianos foram até lá também. Mas já sabem como é antes de terminarmos. Deixem like no vídeo se ainda não fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT para terem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Também podem seguir as nossas redes sociais e seguir também o nosso site. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links, ou então através do Submarine, comprando através da nossa página. Ainda nos podem ajudar através da nossa chave Pix, ou também do PicPay. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho.